Vamos pintando assim as rosas cor de carmim Vamos pintando assim as rosas cor de carmim Desculpe a vez, mas, senhor três, por que cor de carmim? Oh! É, o fato é, moça, plantamos as rosas brancas por engano e a nossa... Rainha é assim, só quer cor de carmim Se ela chegar, é o nosso azar, será o nosso fim Que horror! E como morrer é ruim Pintamos cor de carmim Oh, então, deixe-me ajudar Vamos pintar assim as rosas cor de carmim Silêncio pois, senão depois será muito ruim Mas pintemos até o fim Sim, todas cor de carmim Nem azul, nem verde, nem roxo, enfim Mas todas cor de carmim H de alguna forma De alguma forma Consumnilta-se Segura-se Diz Et Diz Tchau, tchau. Tchau, tchau.